Ei, Taker! O que você acha de criar um site para divulgar eventos online e ajudar você a vender ingressos? Se você ficou interessado, continua comigo, que é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Fala, Takers! Este TechCast é um oferecimento da Tribe, uma escola de programação que vai transformar você numa pessoa programadora. E olha que o curso é completo. Caso você queira saber mais e entender como tudo funciona na Tribe, clica no primeiro link aí na descrição que você vai para a página oficial da escola e também vai poder ver quando as próximas turmas serão abertas. E olha, o curso dos caras é poderoso. Por isso, eu aqui do TechZoom recomendo. Clica no link aí embaixo e conheça mais sobre a Tribe. Esse aqui é o site oficial do Slick Events, ou do Slick, que é uma plataforma para você poder criar o seu próprio site de eventos, onde você divulga o evento, cria um formulário para a pessoa comprar o ingresso e depois cria um invoice, onde quem comprou o ingresso tem todas as informações para realizar o pagamento. Antes da gente continuar, é importante frisar que não tem nenhum tipo de meio de pagamento integrado ao Slick. Tudo o que você faz é você mesmo que deve definir. Então, você vai definir como é a página de eventos, porque ele é super fácil de ser feito, de ser configurado. Você também vai definir como a pessoa paga. Geralmente, a ideia deles é que faça por depósito bancário direto na sua conta, ou então que ele pague no dia do evento. Ele leva lá o invoice e paga. Mas como agora a ideia é fazer eventos online, você pode divulgar eventos gratuitos, ou então a pessoa paga para você através de uma transferência bancária, ou até mesmo de um Paypal, um PicPay, ou tantos outros meios que existem hoje em dia. Mas o Slick, a ideia é ser simples. Por isso, não tem nenhum tipo de meio de pagamento, ou gateway de pagamento integrado. E o mais importante, o Slick não necessita de nenhum tipo de conhecimento em programação, porque ele é integrado às planilhas eletrônicas do Google. Então, toda a informação, o banco mesmo de informações, é uma planilha lá no Google. Então, a única coisa que você precisa ter para usar o Slick e criar o seu site, para divulgar o seu evento e até vender ingressos, é ter uma conta no Google e também uma planilha lá. Quando eu falo ter uma planilha lá, nem é você que vai criar, porque a própria plataforma, o próprio Slick, já faz isso para você. Ele cria a planilha, coloca lá algumas informações básicas e você só precisa editar. Então, agora eu sei que vocês querem ver o negócio funcionando, vou criar aqui então um site para um evento fictício, só para vocês entenderem como funciona. E lembrando, o link para o Slick está aí embaixo na descrição. Então, clica lá, vê a descrição completa do vídeo, que o link vai estar lá no meio. E também, não esquece de curtir e compartilhar este vídeo, porque é assim que eu consigo continuar com o trabalho, beleza? Então, vamos lá. Aqui no site, então, a primeira coisa que você tem que fazer, é clicar no botãozinho para fazer a conexão com a sua conta no Google. Daí você vai escolher o seu Gmail ou a sua conta Google, vai permitir que ele tenha acesso à sua planilha lá, à sua conta no Google. E depois que conectou e fez tudo certinho com o Google, é só você começar a criar o seu evento. Então, você tem que dar um nome para o evento. Então, eu vou chamar aqui de evento 1, vou clicar no botãozinho para criar um novo website ou um novo site de evento. Ele já está fazendo o quê? Ele está indo lá no Google, criando uma planilha com as informações fictícias, que depois eu vou mostrar aqui como que você altera, e já criando também uma URL única para o seu evento. E pronto, criou. E aqui embaixo ele te mostra todos os eventos ou todos os sites que você criou aqui dentro da plataforma. Então, eu já tenho aqui um do Tech Zoom, que eu já tinha testado antes, e um que a gente acabou de fazer. E olha só que legal, você tem como visualizar o site, Então, você clica lá para ver o site, viu o website. Ele abre o site aqui já, numa URL com o nome do seu evento. E aqui são as informações. Ele já traz um monte de dados para ser fácil para você editar a planilha. Então, aqui basicamente é o seguinte, é os dados do evento, o nome do evento, onde ele vai, onde ele será feito, em qual site online, qual URL que ele será divulgado. De repente, você está fazendo lá no Zoom. Então, você pode falar, será feito no Zoom, tal dia, tal dia. E daí, para ter acesso ao link, a pessoa tem que pagar, escolher um plano aqui, um tipo de ticket, um tipo de ingresso. Aí você pode ter ingressos gratuitos, ingressos pagos, ingressos 100%, 50% pagos, 50% free, né? Porque daí você faz ali umas promoções. E depois, a pessoa, o seu cliente, o seu usuário, ou a pessoa que vai participar do evento, tem como compartilhar no Twitter ou no Facebook a página do evento. Então, isso é legal. E olha só, está tudo aqui, né? Ele traz o organizador, então ele traz o seu nome registrado lá no Google e traz o e-mail que você está usando lá no Google também, na conta do Google. E voltando para a página aqui, onde você administra os eventos que você já criou, ou os sites de eventos que você criou, tem como editar a planilha que está lá no Google. Mas aqui, então, na planilha, é o seu banco de dados, é onde você atualiza, ou também pode ser o seu admin. A planilha do Google é o admin do seu site, do seu site de eventos. E aqui embaixo, ele cria algumas abas que são bem interessantes. Então, aqui são as informações do site. Então, tem aqui o nome do evento. E tem aqui um subtítulo ali, uma tagzinha, uma tagline do evento. Então, você pode vir aqui e alterar, né? Venha conhecer nosso evento. Aí você vai fazer uma publicidade diferente aí para o seu evento, né? Aí, na hora que você digitou o conteúdo aqui e for lá no site e atualizar a página, olha só o que acontece. Ele atualiza também aqui, ó. Venha conhecer nosso evento. Então, tá em inglês, tá. Mas daí você altera tudo aqui na planilha para ficar em português e do jeito que você quiser. Quer mudar a forma, o formato da data? Você pode. Quer mudar, em vez de registre agora, faça a sua inscrição agora, né? Então, tudo isso dá para você alterar. Inclusive, o endereço. Porque ele abre o Google Maps aqui com o endereço de onde será o evento. Lógico que se for online, você tira essa questão de endereço e coloca aí, dizendo que vai ser no Zoom, ou vai ser na sua própria plataforma, ou vai ser, sei lá, no YouTube. Aí você define como você quiser e fique, né? E aqui é o texto que eu falei lá, que ele mostra já automaticamente o nome e o e-mail. Se você quiser tirar isso, você pode tirar. E aqui, né, tá Tickets, você pode pôr ingressos, né? Aí já fica mais legal. Inclusive, ele aceita colocar uma imagenzinha ali, um ícone. Então, você pode pôr o ícone e nem precisa salvar, né? No Google, você digita, na planilha do Google, você digita, dá o Enter e já salvou. E daí, se a gente for no site e atualizar, ele vai mudar Tickets para ingressos aqui embaixo, tá vendo? Então, é assim que você altera. Mas agora, você, amigo Tecker, deve estar pensando, e a tabela aqui com os valores, se é grátis ou não, a quantidade, onde que eu altero? Tranquilo, é lá na planilha também. Porque você tem, ó, o Ticket, então você define aqui os valores e a quantidade de ingressos que você tem para cada grupo que a pessoa escolher. você tem a parte do formulário, que eu já vou mostrar, e tem a parte do pagamento, que é o invoice que ele gera automaticamente. E aqui, olha só, ele fala para pagar, adicionar o meio de pagamento. Por isso que eu já vou mostrar essa parte. Então, vamos primeiro aqui no Ticket. Eu vou dizer que a gente vai ter o grátis, né? Vai ter lá o ingresso grátis, vai ter o premium e vai ter o super premium, né? Para ficar uma coisa bonita. Na descrição, eu vou deixar como está, só para não demorar muito. Aqui é o preço, então o grátis é zero, né? Não tem nem o que falar. Aqui eu vou falar que é R$50,00 e aqui eu vou falar que é R$100,00. quantidade que a gente tem. Olha só, a quantidade é importante. Então, eu vou lá no meu, no dia do meu webinar ou no dia do meu evento online, eu só posso ter, sei lá, 10 pessoas no grátis, outras 5 no pago premium, né? Opa, 5 no pago premium, mas 5 no pago super premium. E aí você define o que cada um vai ter, né? Daí você digita aqui o que cada um dá de diferente. Por que um é grátis, o outro é super premium. E nessa outra coluna você diz ali quantos ingressos estão disponíveis. Porque daí depois ele vai fazer a fórmula aqui para ir descontando lá no site. Então, ali tem 10, aqui tem 5 e aqui tem 5. Inicialmente você define, você repete essas duas colunas, quantidade e disponíveis, tá? Só para não dar problema. E aqui na moeda, você vai pôr o quê? BRL, que é o real do Brasil, né? Daí se você estiver em Portugal, aí você pode deixar euro. Feito isso, ó, já salvou. Se eu for lá no site do evento, eu atualizo. Tcharam! Olha aqui, grátis, tenho 10 disponíveis. Premium, R$50, eu tenho 5 disponíveis. E super premium, eu tenho outros 5 disponíveis. Totalizando 20 ingressos que podem ser disponibilizados. Aí o seu cliente vai fazer o seguinte, ele vai escolher qual ele quer. Então eu vou pegar aqui que é o grátis primeiro. Então eu vou falar, ó, eu quero 5 ingressos do grátis que eu vou distribuir para a minha família. Daí ele vai clicar em Next. Aqui ele vai para um formulário. Então aí você tem que pôr um endereço qualquer aí, né? Ele tem que colocar o endereço válido dele. Eu vou digitar um qualquer aqui só para a gente não demorar muito. Comentário, se ele quiser. E aqui é legal porque ele pode escolher, tipo, se for um evento onde você tem várias salas, você pode definir as salas aqui, né? Então lá na abinha de formulário, tem aqui, ó, os locais. Daí ele escolhe qual desses ele quer, aonde ele quer ver o evento. Quer ver o evento no YouTube, quer ver o evento no Facebook, quer ver no Zoom. Então tem como você brincar com isso também. Aí vai depender também do seu evento, né? Não tem muito o que fazer. Então eu vou falar aqui que é restaurante, né? Porque essa parte eu não alterei, mas se eu quisesse alterar, era só colocar aqui, ó. Mudo essas opções aqui, tá? E agora eu clico em Registrar agora. Ele vai fazer todo o processo ali de atualização da planilha e vai levar o usuário para uma telinha dizendo que, ok, olha só, você já tem aí os seus ingressos, seus 5 ingressos no plano free ali, no tipo free. E beleza, aí você pode ter acesso agora ao seu invoice. E o invoice nada mais é que um recibo daquilo que ele pegou ali, que ele comprou ou não. E olha só, aqui tem o método de pagamento. Lembra que eu falei que não tem integração com nenhum gateway? É isso que eu quis dizer. A pessoa vai ter que depositar ou transferir para a sua conta ou então fazer um pagamento via Paypal ou PicPay, que daí você coloca aqui o seu e-mail ou seu ID lá, como ele te encontra no aplicativo, e transfere esse dinheiro para você. E aí você olha e fala, opa, a pessoa tal já transferiu o dinheiro. O controle não é lá muito bom porque tem que ser manual. Mas pelo menos, olha só, você já tem o seu site de eventos criado. E aqui, né, tá aqui bonitinho, essa parte, essa telinha você também consegue alterar, né, como eu falei. Então aqui, ó, você coloca, ó, Pag... Pag... Vamos pôr aqui, ó, vai. Pag pelo Paypal. Daí põe aqui, ó, e-mail, arroba, e-mail, ponto com. Aí você põe o seu e-mail do Paypal aí. Daí no invoice da pessoa, vai aparecer esta informação, porque aí você alterou lá, né? Então, ó, Pag pelo Paypal, e-mail, arroba, e-mail, né? Você põe o seu, a sua conta do Paypal aí, porque senão não vai funcionar, né? E daí se você for lá na planilha e clicar na última aba, olha só, você viu, né, você vê, ou você tem um controle de quem realizou o pedido do ingresso. E aí, no formulário, você pode pôr outras informações. De repente, no form, você fala pra ele digitar qual o seu e-mail no Paypal, porque na hora que ele pagar, você sabe que esse pagamento veio dele. Então, mesmo não tendo a integração oficial com o gate de pagamento, tem formas de você descobrir quem está fazendo o pagamento. Porque daí você fala assim, ó, só aceito via PicPay. Coloque seu ID PicPay aqui, pra quando você receber, você saber que veio dele. Então, é super simples, a planilha aqui do Google Docs é o seu admin, é o seu banco de dados e também o seu controle de ingressos. E olha só que legal, se eu voltar lá no site do evento, né, ele vai fazer o seguinte, eu tinha 10 ingressos disponíveis e já, né, já distribuí, já vendi 5. Olha aqui, ele já muda pra mim automaticamente aqui, então de 10 eu só tenho 5. E na hora que alguém for tentar pegar, ó, só tem 5 disponíveis. Então, ele já tem esse controle, é um controle simples, baseado em fórmulas da planilha do Google, mas já é algo bem interessante, que pode já ajudar você a pôr o seu site de eventos no ar. Muito bom, hein, Techier? É uma plataforma simples, o Sleek, ele não tem integração com nenhum tipo de pagamento, de meio de pagamento ou gateway de pagamento, mas facilita a vida de quem precisa subir rapidamente um site para divulgar o evento e distribuir os ingressos, seja de forma grátis ou paga. Lógico que daí tem que ser feita uma transferência via aplicativo ou transferência bancária, mas você já tem o seu site, você já tem ali uma forma de divulgar o seu evento. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu!